Olá quebrada, aqui quem tá falando é TH, rimas elaboradas, onde nós temos as rimas mais elaboradas do Brasil E se você não me conhecia, TH, muito prazer mano, muito prazer, eu vou me apresentar por enquanto Mas é o seguinte, vocês podem acompanhar o meu trabalho humilde aqui sendo divulgado na descrição desses vídeos Faz muita diferença pra mim, de verdade meus amigos, então cola com nóis, chega mais Se você gostou dessas rimas aí que a gente separou com o maior carinho pra vocês, é nóis Já desce o likeão aí, porque você já deve tá aprendendo, já deu o like lá no começo Então vamos curtir rima, que é o que a gente gosta, 3, 2, 1, bora pra... Ele tá falando até de skate, então aceite, que eu tô provando que você é um idiota Eu perdi um skate e agora eu mandei um clipe, você já tá perdendo, então olha sua derrota Olha sua derrota, além de rima ruim é um trocadilho idiota Por isso o YouTube tu perdeu, você ganharia no skate, mas não tem truque melhor que o meu Não tem truque melhor que eu, agora você esqueça, porque eu vou provando que agora eu quebro sua cabeça Porque minha rima é rara, ele tá com o shape, skate, o shake eu quebrei na sua cara Por que que ele falou shape? Meu parceiro eu sou real nerd e eu não sou fake Por isso eu tô no instrumental, é skate, eu incorporo o mineirinho quando eu for pro nacional Ele disse que ele vai pro nacional, não insiste Pega a visão que agora você não persiste, nessa batalha você fica triste No skate eu sou o Bob, junto o Bob por linguiste O Bob por linguiste Mas cê já tá ligado que ele tá de ladainha, por isso não sai com a folhinha Bob, vira o construtor e contrai rimas melhores que a amiga E tu tá tranquilo porque agora eu vim pra te bater E cê pega a visão que agora eu causo um estouro Eu queria mesmo que tu fosse detonar Ralph Não estragar sua cara com um martelinho de ouro Eu não reconstruí o caco, você é fraco Eu quebrei o espelho, fiz uma igreja de mosaico Me olhei no espelho, essa que é minha função Vi a dor da frustração e o reflexo do campeão Vi o reflexo do campeão Mas cantou vitória antes da hora, então faça uma reflexão Até porque, eu que vou ganhar Cê quebrou o espelho e teve sete punchs de azar Sete punchs de azar? Eu ter quebrado o espelho foi o que me deu forte Eu quebrei o espelho, não tem azar, eu não conto com a sorte E é por isso mesmo que eu sou inteligente E o reflexo de quem ganhou o Red Bull, francamente É, só se fosse o espelho sem reflexo Porque sua punch é flaca, ela não teve nexo E quando cê perguntou em espelho, espelho meu Quem que era o campeão? Ele se referiu a eu É, se referiu a você na voz Eu sou como o verbo, começo eu, termino em nós O que cê vê no espelho? Eu sou inteligente Você é a medusa Está petrificado na frente Mas vai tomar uma multa Porque eu percebi o palpite Senhor Tonho, acelere menos Você está atropelando o beat Eu estou atropelando o beat E você vai perder Junto com o beat eu atropelo você Aí meu mano, eu faço minha rima Tô tipo CJ no GTA Me abrum, passei por cima Ué E nós em três? Mas agora ele vai me atropelar na pista Mas ele não disse não atropelar ciclista Eu sou ciclista nem a morte do Mufasa Eu sou ET, Red Bull, minha casa O que que isso teve a ver? Traz o trato topo, eu consegui responder Aí meu mano vai tomar no cu Tá sem energia, não contagia Vai tomar o Red Bull, pô Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia E cê pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o kit e pega a vela A capela, porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok, 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 aham Rimas em três Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz, um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Cê pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a Cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em três Tudo bem, que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Cê fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível Você perdeu no Punk Punk, seu nível é de arranque O rap tá na minha veia, tá no meu sangue Z3 cola aqui, faz geração análise Do sangue do Apollo, hoje eu fiz hemodiálise Hoje é a última batalha nessa batida Garanta, você não vai ter espaço de vida Eu preciso de um espaço, por isso que eu tô em casa Já sobrevivi no espaço e deixei um salve pra NASA Falou que eu vou morrer, cê tá torto Balança seu ombrinho, eu sou um morto muito louco Esse é o caminho, olha a punch dele Balança seu ombrinho Já eu vou dar chute na tua bunda Você é a WM ou Valesca Popozuda? Eu sou a Valesca Popozuda Cê tá ligado, sua rima não me ajuda Por isso eu tô na paz de monge Eu já dei um beijinho no ombro e o recalque passa longe É, é, é Um, dois e três, dois, um, rima Seu ataque foi pra um cara errado Nenhum momento da minha vida eu fui MC recalcado Então seja o cara certo Pois o recalque passa longe, a vitória passa perto Ela passa perto, mas não da sua pessoa Pega o microfone, hoje eu não tô à toa Da leste até a sul Mas a mão é no recalque, então vai tomar no cu Essa é sua educação? Se a fanchilada ia fazer baixo calão? Não, essa aqui é a questão MC que não tem palavrinha, apela pra palavrão Eu não apelo pra palavrão É que cê falou de recalque Eu lembrei do som, tudo a leste E por isso que não desenrola Mas você mal chegou e já tá saindo fora Sabe, eu sou coerente Sendo que o negativo tá na minha frente Falou de TikTok e não perdeu a linha Volta pro TikTok, perdeu, faz sua dancinha Eu perco e faço a dancinha Calma, que agora eu vou matar a panelinha Chiu, não vou ficar em silêncio no caminho Achou que eu ia perder, mas não caí no seu papinho Ai, olha só como ele foi escroto Sua rima não é sujeira Não veio do esgoto Um MC bom É melhor chamar outro Achou que ia ganhar Vai se tratar, garoto Vamos tratar, garoto Mas não tem problema Eu que vim do esgoto Porque cê é... Filho, o meu pai não vai nas minhas batalhas E é por isso que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem no palco Cê sabe que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o Barreto também vai tornar Eu tem mano que seu filho é Gael Mas olha onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção pra todos os filhos que eu criei Esses aqui presentes são seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue também é parente Pernilogo também tem seu sangue E é por isso que você é cuzão Todos eles aqui são seu filho Então assume a responsão e paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar o 15 mil Depois da Red Bull não vai pro churrasco Essa é minha rima Eu já tô aqui Eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap Fica apenas minha adversária Ah, eu entendi meu parceiro Aqui na humildade Você não é falso Mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira Agora o bagulho tá de verdade Demora Rimas em 3, 2, 1 Eu faço a minha rima Sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade Que a mentira se disfarça Realmente Só que a mentira com certeza Tá rimando na minha frente Ah, é parceiro Eu não espero É fato que eu vou ganhar De 2 a 0 Olha no sinceto 3, 2, 1 3, 2, 1 Na moral Olha só Aqui é a rua Essa verdade É apenas sua Sabe por quê? Sem caô A única verdade É que no seu ataque Você gaguejou Eu gaguejei meu mano Você se fode aqui É, sim É meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade Ensimei pra Matusalém O que é rap de verdade Rimas em 3, 2, 1 Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Cauã A rima que inspira Posso acertar ou errar Não é mentira Se isso aqui é de verdade Eu prefiro ser de mentira Nada de costa Então parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Na aldeia contra o magrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou onça jacaré Você perdeu Tá dentro de casa E eu dentro da minha casa Tô perdendo No caso Você tá se fudendo A minha casa é no Ceará Você não sabe me encontrar E esse pé que eu tô te batendo Você não tá entendendo O que eu tô te falando Mano falou sobre o magrão Crupe logo o papel Essa cadelinha Tá se comparando A uada, uada, uada Rimas em 3 2 Ele citou o Maka, ele citou minha rima e agora ele tá citando o Magrão Engraçado que ele não tem disposição de citar até o Mano Tonhão Ele falou do Oda, o Oda, o Eu Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar, meu Mano, sabe que eu tenho talento Se sou um cachorro menor, pega meus ossos que eu vou te matar por dentro Quer que eu senti uma rima lá do Tonhão? Então cê cai lá do cavalo Tô ganhando a Red Bull francamente Oi Dona Denise, eu vim São Paulo Cê não tá ganhando não, hoje é igual do ano passado Onde nós se trombou na Red Bull e eu te deixei eliminado Ele acha que ele vai ganhar, sinceramente aqui na parada A única coisa que você ganhou foi tempo Enquanto o Ioga te deu umas pancadas E eu tô com o tempo que você me deu na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo, que eu faria sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15, porque eu sou Pinkblazer, Pinklore Tá vendo que sua vida é nada? Ela não tá valendo um story É meus irmãos, eu tô falando pra você que quando o MC tá no melhor dia é difícil de parar Mas tem também aquelas brincadeiras que não tem nexo quando a pessoa não tá no seu melhor dia Aqueles trocadilhos difíceis E é uma história que eu vou contar mais ou menos aqui na lista dos salves de hoje Uma vez o moleque veio querer me trollar e perguntou assim O que que a vaca dá? Eu falei, é leite, fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu ouvi eles fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso vai direto pro Cauê Quando for assim, mano, é melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim, eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo E é nóis